Gente, que acidente horrível! Que saco, pena que não tem celular nessa época pra nós filmar! Olha que coisa terrível! O bebê tá chorando aqui! Bebê só se foca chás! Deixa aí, deixa! Pera aí! Até que dá pra vender essa! E olha uma maleta! Uma máscara dentro de uma maleta! Protegida! Cheia de fru-fru-fru! Ah, daí vale nada! Bora, mulher, leva tudo aí! Bora aproveitar que esse otário foi de base! Agora que o coração dele parou de bater, a gente pode... Você fez meu coração voltar a bater? O senhor realmente é um herói! Eita porra de Walking Dead! Eu consigo ver pelo seu rosto! Seus dentes lindos! O seu olhar tão gentil! Posso ver que você é uma boa pessoa! Eu só queria me ajudar! Por isso, eu e meu bigode! Seremos gratos a você pra sempre! Como posso te retribuir? Ah, dinheiro! A cura do câncer! Não! Grana! A paz mundial! Não, caceta verde! A chassa é infinita! Não, seu filho da... Não, 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 não! Pera aí, isso aí pode ser fechado! Ai, eu tô caindo aqui, eu tô caindo! Alguém me segure! Ô menino! Menino, você! Você! Quem é você? Ô velho com Alzheimer da desgraça! Eu sou teu filho! Ah, é? É de Diogo! Vem limpar minha bunda aqui, porque eu comi uma feijoada aqui que minha nossa senhora! Acabou o papel higiênico! E não me chama de Diogo! Quem é você? Eu já respondi, eu sou o teu filho! É você! Ai, papi, para! Diogo, me escute bem! Não me chama de Diogo! Você tem que ir à casa do João Estrela! Lá só tem bicho-bu! Roubam as joias, um micro-ondas que tamo precisando! E dá uma bicura no cachorro desse! Oh! E, 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 e o mais importante! Quem é você? Ah, que ódio! Ih, mulher! Vai partir o coração de um homem! Tomara que não seja o meu! Para! Para! Pare com isso, seus pobres! A gente não é pobre! Classe média alta pra mim é pobre! Oh, meu Deus! Ele tá batendo com as mãos de rico dele! As mãos dele são tão... Macias! Parece até que nunca pegou numa vassoura pra varrer o quarto! Até parece uma massagem! Ai, que gostoso! Ai, ai, ai! O meu pulmão deu até um nó aqui! Resisti demais do meu corpo! A última vez que botei tanta força foi quando eu carreguei a caixa do meu Playstation 5! Oh! Ele é extremamente sedentário! Tô cansado só de olhar pra ele! Meu Deus! Vamos embora! Não, peraí! Que negócio é esse? Teu nome tá bordado no lenço? Ah, não! Esse é um nível de burguês safadismo que meu orgulho de pobre não pode perdoar! Toma, safado! Você tá bem? Claro que não! Eu vim correndo até aqui! O máximo que andei na minha vida foi do quarto pro banheiro! Ai, eu tô acabado! Preciso de uma hidromassagem na minha banheira! Ai, com as pétalas de rosas! Não podem faltar as pétalas de rosas! É, papito! Sempre foi um pai muito carinhoso, muito amoroso! Mentira, seu velho f***! Já foi tarde! Você foi um escroto! E criou outro escroto! Agora eu vou ser escroto com todo mundo! É aquela frase... Tudo que vai, volta! Até em quem não merece! Foda-se! É assim que vão me ver agora! Vão olhar pra mim e vão dizer... Você não vale nada, mas eu gosto de você! Você não vale nada, mas eu gosto de você! Tudo que eu queria era... Ai, pera! Esqueci uma coisa, papito! Arrombado! Ah, chegou um convidado! Cadê os mordomos para recebê-lo e levar as malas dele? Cheguei! Cheguei chegando bagunçando a zona toda! E que se dane eu quero mais aqui... Letras japonesas fodas! Já chegou cantando música de gente pobre! Gostei não, mas eu vou dar uma chance! Meu nome é Joaquim João Estrela! Eu sou Diogo Brando! Mas não me chama assim não! Me chama de Diogo! Olha, esse é meu cachorro! Ele é muito carinhoso, gentil e brincalhão! E retardado também, né? Correndo atrás do próprio rabo! Ah, mas cachorro é assim, né? É por isso que eu prefiro o gato, porra! Que que é isso? Nem o diabo iria tão longe! Eu não sou o diabo não, meu amor! Eu sou o Dio! Ká, 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 ká! Eu sou tão engraçado, gente! O que houve aqui? Ai, senhor João Estrela! Você não vai acreditar! O teu filho meteu uma bicuda no próprio cachorrinho! Foi horrível! Eu tô tão em choque aqui! Joaquim? Como você pode fazer isso? Mas pai, o cachorro é meu! Isso nem faz sentido! Dio, seja bem-vindo! Você será meu novo filho! Joaquim, você é uma vergonha! Melhore, filho! Já vi que isso aqui vai ser, ó! Melzinho na chupeta! Filho, esse é o seu novo irmão! Você tem que tratar ele com respeito! Mesmo que ele não te respeite, viu? Porque pobre, a gente tem que tratar assim! Como se fosse gente! Não, não, Dio! Eu vou comer teu cu! Oi, meu filho! Eu te amo! Ah, eu também te amo, filho! É, pelo menos vou tirar essa tralha daqui! Como é pobre, deve ter só a escova de dente em uma calça jeans! Deve tá bem levinho! Ai! Não toque nos meus brinquedinhos! Ah! Eu só queria ajudar, Diogo! Eu falei pra não me chamar disso! Do quê? De Diogo? Para! Mas por que, Diogo? Já falei para! Mas Diogo... Ah! Ó, vou falar só mais uma vez pra tu escutar! Tá escutando? Não tá escutando! Então vou pegar aqui na tua orelhinha pra tu me escutar, tá? Eu sou assim! Não gosto de cachorro! Não gosto que me chame de Diogo! Não gosto de gente bocó! Ah, mas tem uma coisa que eu gosto! Eu gosto de Lady Gaga! Então vai se acostumando! Porque vai tocar Bad Romance sim! Todo dia, meu amor! Rá, rá, ah, ah, ah! Roma, Roma, ma! Gaga, ulala! Quanto Bad Romance! Doc, por que você não estuda igual o Diogo? Doc, por que você não come igual o Diogo? Doc, por que você não toma vinho igual o Diogo? Mas pai, você não acha que é tóxico o senhor ficar me comparando a outros adolescentes e suas conquistas? Considerando que cada um tem o seu tempo e individualidade pra evoluir E que nem todo mundo é igual pra ter proficiência nas mesmas coisas E que a cobrança exagerada pode acabar prejudicando meu desenvolvimento em algumas questões Me tornando um adulto problemático e depressivo no futuro? Fresco Ha, 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 ha! Ei, tá vendo, Joaquim? Por que você não é engraçado igual o tio? Ô, Joaquim, já assistiu Rock e Balboa? Tem uma lição que é assim, ó Não se trata de bater duro E sim, do quanto você aguenta apanhar E 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 aguenta apanhar Esse tio não é tão bom assim É um fracassado Ou melhor, um frango assado Ai, magrelinho Só você me entende Ainda bem que você vai tá sempre do meu lado Meu fiel companheiro Pro resto da vida Sempre Ai, pisei no galho Ei, essas uvas é pra mim? Como eu vou comer se você não botar na minha boca? Mulheres pobres Parece até que nunca vi um filme de romance Gado É assim que chamam hoje em dia quando você se apaixona Atualmente, no século atual Todo homem hétero que sente atração por uma mulher É automaticamente gado O certo hoje em dia é não pegar ninguém e morrer vijão Isso sim é coisa de macho Nossa Você escreveu nosso nome no tronco? Que safadeza Seu tarado Se só com isso ela já está assim Imagina quando eu mostrar o meu tronco Ai, que safadeza Então nesse caso Eu vou ter que ser mais safado Olha, querida Eu sei que você gosta do Joaquim Mas isso é porque Você não conheceu Um macho de verdade Você não parece muito macho não Querida É que você não entende A masculinidade que existe Atrás das viadas de Jojo, tá? O Joaquim não te dá o que você precisa Ele não te dá prazer Que nem o Dilda É isso aí, Dio É assim que se pega a mulher Inspiração Deu vontade de pousar do nada Foda-se Olha Ela está limpando a boca com lama Está dizendo que a lama com mijo de cachorro É mais gostosa que tua boca, Dio Como essa ordinária ousa Vou usar meu poder máximo Supermachista opressor Ai, que cocô Eu bati numa mulher Aparecendo meu pai Aquele bosta covarde Ok, tá bom Vou pedir desculpa Ai, mulher Mil perdões, por Tá limpando a boca ainda? Ai, extraordinária Poxa, tá vendo? A gente tenta se redimir E só toma no cú Ai, a gente fica misógino E a culpa é nossa Vê se pode Para de limpar a boca Ai, que hoje Dio E aí, a Chapeuzinho Perguntou para o lobo disfarçado de vovó Vovó, pra que essa boca tão grande? É pra beijar a boca A tua namorada melhor! Você beijou a minha namorada Agora não posso mais beijá-la Porque senão, estarei te beijando E isso é gay! Vai dizer que tu nunca quis me beijar? Todo homem já quis me beijar, meu amor Mas você O máximo que você vai conseguir beijar É o meu cotovelo Beija aí, ó! Mã, mã! Ih, olha o barulhinho que faz Não pode ser Agora eu estou todo sujo Ficar sujo é coisa de pobre Eu me recuso a ser pobre como o Diogo Como a minha namorada Não posso, por quê? Porque eu sou melhor que eles! Rico é melhor que pobre! Fala sério, Joaquim Eu nunca apanhei na minha vida Meu rosto é perfeito Passo por toda uma hidratação facial Quando eu acordo Ai, ai! Essa é a primeira vez que eu apanho! Ai! Ai, que horror! Ai, não tá dói! Eu não nasci pra se tratar do sinal, tá? Olha se pelo menos eu apanho bonito Ai! Agora eu estou todo feio! Como... Como pode... Ser... HOMOFÁBICO? O quê? 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 O quê? O quê? O quê? Você é viado? Mas que barulheira é essa aqui? Não pode mais nem pentear o bigode em paz? Joaquim, você é um covarde! O quê? Batendo nesse pobre coitado Que saiu do lixo Da sarjeta Da fossa O miserável que nem sabe ler Eu sei ler, tá? O indivíduo sem preparo nenhum ou capacidade Não zé ninguém Calma aí também, né, papito? Já te falei que você tem que tratar essas pessoas que nem gente, Joaquim Não é porque você nasceu melhor que ele Que você tem que mostrar que nasceu melhor que ele Pobre gosta de rico humilde, eu não falei? Agora vai, peçam desculpas um pro outro Tá bom, desculpa Desculpa Muito bom, bom saber que a amizade sempre prevalece Aí, perguncinha Vocês gostam de cachorro quente? Hã? Hã? É uma pena que o cachorro morreu queimado Deve ter sido horrível Quem será que é capaz de tamanha crueldade? Pô, pai Vai tomar no seu... Vai Dio Eu nunca vou te perdoar Nunca! Nunca! Dio, você é o melhor amigo do mundo Não, Joaquim Você que é o melhor amigo do mundo Esse biscoiteiro tá achando que eu perdoei aqueles tapas que ele me deu? Vai achando Ainda me chamou de Diogo várias vezes Ai que ódio Uma vez pobre, sempre pobre E pobre, ou a gente dá dinheiro Ou a gente chuta a marmita E eu escolhi chutar a tua marmita, Diogo A gente ouviu muito Galera do Voicemakers, por que vocês não fazem a própria animação de vocês? Mas jovem, nós já estamos fazendo isso há anos Não tá sabendo? Deixe nos apresentar Não importa! Deixe nos apresentar Esse deal não é tão bom assim É um fracassado Querida, é que você não entende a masculinidade que existe Atrás das viadas de Jojo, tá? Mas que barulheira é essa aqui? Não pode mais nem pentear o bigode em paz Você escreveu nosso nome no tronco? Que safadeza Olha que coisa terrível O bebê tá chorando aqui Tiogo, me escute bem Você tem que ir à casa do João Estrela Lá só tem bicho burro Esse é um nível de burguês safadismo Que meu orgulho de pobre não pode perdoar Ih, mulher, vai partir o coração de um homem, hein?